E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje Bora fazer uma entrega aqui mano Virei entregador Tamo aqui com O celular aqui ó, no GPS já O suportezinho aqui ó, tá carregando ó Vamos testar esse suporte na prática hein E é o seguinte galera, tamo aqui ó Com a bolsa térmica Tô indo levar lá uma entrega E vamos meter marcha mano, que agora já é uma e quinze Eu tenho basicamente quinze minutos pra chegar lá É um pouquinho longe, vai dar acho que uns Uns treze, quatorze km Só de ida né Então bora lá Vamos fazer uma entrega aí o pessoal Queria vídeo de entrega galera Então vambora Eu não tenho bag E é o seguinte Tô fazendo entrega Pra minha namorada tá Tô fazendo um favor pra ela aí Ela tá vendendo uns doces E ela não tem ninguém pra entregar cara E aí eu tô indo lá agora Pra gente tá entregando beleza Vai ser a primeira entrega do canal aí Pode ser que eu faça mais entregas depois Daqui um tempinho mais Eu pretendo galera, futuramente Vou começar a fazer umas entrega Pra trazer um vídeo pra vocês aí Vamos ver se esse vídeo vai dar bom também né O pessoal vai curtir Umas entreguinhas aí mano Ixi Fechou o sinal hein mano Aí é foda hein cara Bora filhão, bora Não vou ficar esperando não Nós não tem muito tempo não Bora Só marcha O destino tá meio longe ainda galera Fala pra vocês mano O solzão tá estralando aqui Vamos ver como é que tá Se tá gravando certinho O solzão tá estralando Ainda bem que nós temos a viseira Aquela espelhada tá ligado Ajuda bastante no sol Ela protege bastante véi Aquele clarão do sol tá ligado Fica bem escuro aqui no capacete mano Fica bem da hora E bora lá galera Vamos ver aqui É, mas um pouquinho aí chega Vamos meu filho Abre esse sinal Abriu Vixi a moto tá falhando mano Será que tá acabando Gasolina galera Nem vi a gasolina do tanque Como é que tá Que é coisa mais abastece aí Bora tiozinho Só as entreguinhas galera Se eu fosse começar a fazer entrega Eu queria fazer de noite mano E aí eu gravo os vídeos de dia pra vocês Eu tenho um monte de vídeo pra gravar Pra desenrolar aí Um monte de coisa pra fazer na moto Aí eu faço de dia pra vocês E de noite faço as entregas Tá ligado Se eu fosse começar a fazer mesmo E vamos ver se tá carregando aqui Carregando mano O suportezinho tá carregando aqui Tá no pente Primeiro testezinho do Do suporte na prática hein galera Olha tá dando quase 120 né Motinha já véi Olha lá 120 papai Você tá doido E o suporte galera Chacoalha bem pouquinho Vamos ver aqui Tentei entrar ali na frente Pegar a esquerda na frente Desse olhar aqui é ruim galera Que também tem que botar o celular no máximo Pra você enxergar alguma coisa É muito sol velho Uma hora da tarde é muito quente Muito sol Muito reflexo no celular também dá Ah não É lá na frente mano Tem que virar Eu já ia pegar aqui já Agora que fui ver aqui no GPS Quase que eu entrei errado hein galera Ixi mare Devagar isso aqui A moto tá falhando mano Tá mais engasgado E é isso aí galera Já é 1.20 hein cara O 1.30 tem que tá lá Porque A moça que vai receber Vai ir trabalhar E aí tem que chegar antes das 1.30 mano Até 1.30 tem que tá lá E vamos ver aqui Tá gravando Tem que virar aqui galera Tem que entrar aqui mano Quase não sei se é reto aqui ou não Ixi acho que é É ali ó Entra aqui ó Corredorzão Corredorzão E cara Meti a mão aqui no meu retrovisor Essa lente azulada aqui é top Mas qualquer coisinha que você pega aqui mano Já fica marcado Fica manchado Tá ligado Aí você tem que vir limpando E dá um trabalho pra limpar Tem que esfregar bem pra tirar essa manchinha ali Bora fi Vixe essa rua aqui é ruim mano Vixe que fica batendo a moto As carenagem Bora fi Bora Vixe tá longe aí né É lá pra cima ainda Pra entrar Chegando Vambora Foi pra chorar Foi pra chorar Minha filha Foi pra chorar Chora Chora filha Tá perto galera Tá perto de virar aqui mano Deixa eu ver onde que é Por aqui que tem que virar Mais pra frente ainda mano Você tá doido Lugar longe hein Vamos tiozinho Vamos Vamos ver que hora que é Vai ter que entrar ali mano Deixa eu ver É aqui mesmo que tem que entrar Galera é o seguinte Vai ficar muito longo o vídeo Eu vou parar de gravar aqui Depois eu volto com vocês Pra gente finalizar o vídeo Beleza Galera acabei de entregar aqui mano E pensa na correria hein Você tá doido Ó o GPS tá mandando virar aqui mano Acho que é melhor pra gente voltar Vamos ver se tá gravando aqui Porque essa câmera é meio louca E galera Pensa num celularzinho Que esquentou mano Cheguei ali cara Começou a travar tudinho velho Tava quente velho Começou a travar tudo Falei meu Deus do céu Você é louco Esse solzão aqui cara E o brilho no máximo aqui mano A tela chega Ou a tela não O celular chega Esquentar Você tá doido E vamos embora galera Vamos de marcha Fala pra vocês hein Longinho cara Onde eu vim aqui Não é perto onde eu vim entregar não E agora Vamos embora pra casa né E é isso aí galera Primeiro videozinho de entrega Aqui no canal Acho que depois vou comprar uma bag pra mim mano Vixe aqui eu não sei nem onde que eu vou Acho que tem que ir pra lá Ó Tá mostrando no GPS Acho que eu vou comprar uma bag depois Pra mim mano Pra quando eu for fazer algum correzinho aí Se eu for entregar alguma coisa Pra mim ter Tá ligado Pra uma bag depois Mas é isso aí galera Vamos agora voltando aqui E o celularzão tá carregando galera Como ele funcionando assim ó E com a tela no brilho no máximo aqui galera Ele não Não carrega muito não tá Você coloca aqui pra carregar Ele só mantém a carga da bateria Ele meio que só mantém entendeu Mas já tá bom né cara Melhor do que nada Melhor que você ficar sem bateria Por aí Vamos ver agora aqui Nunca passei nessa rua aqui não galera Você é louco Rua ruim da porra Tá mandando pegar a direita Não sei se é aqui agora Ou é lá na frente Acho que é lá na frente É Não é aqui não É aqui ó Mais perdido que tudo mano Pra esses lados aqui eu nunca vim Mas vambora galera Eu acho que agora aqui vai dar na onde? Acho que vai dar na Na Fonso Pena galera Eu acho que eu tô começando A conhecer aqui o lugar hein Vamos ver Eu acho que já passei por aqui já Lá onde eu fui entregar mano Eu não conheci ainda Aquele bairro ali Entrando ali Conheci só por fora ali Mas é isso cara Minha bateria também tá acabando já galera Da câmera Eu não vou conseguir mais gravar Muita coisa pra vocês Mas é isso galera Primeira entreguinha aí Espero que vocês curtem o vídeo Agora eu vou seguir pra casa lá Beleza Primeira entreguinha do CGzão hein Cê tá doido E é isso galera Vou finalmente por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Veja aqui na descrição Tem o link no Instagram Com nossos parceiros Então vai lá E dá aquela força Não se esquece Me siga no Instagram FrinoGomesYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza E é isso Valeu E até a próxima Fui Tchau Tchau